Leitura do dia 16 de agosto Ezequiel capítulo 7 do versículo 11 ao versículo 27 A violência se levantou em vara de impiedade Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído Nem haverá lamentação por eles Vem o tempo, é chegado o dia O que compra não se alegre E o que vende não se entristeça Porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles Porque o que vende não tornará possuir o que vendeu Ainda que esteja entre os viventes Porque a visão não tornará para trás Sobre toda a sua multidão Nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade Tocaram a trombeta e tudo prepararam Mas não há quem vá à peleja Porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira Fora está a espada E dentro a peste e a fome O que estiver no campo morrerá a espada E o que estiver na cidade A fome e a peste o consumirão E só escaparão os que deles se escaparem Mas estarão pelos montes Como pombas dos vales Todos gemendo Cada um por causa da sua maldade Todas as mãos se enfraquecerão E todos os joelhos destilarão águas E se exigirão de panos de saco E os cobrirá o tremor E sobre todos os rostos haverá vergonha E sobre toda a sua cabeça calva A sua prata lançarão pelas ruas E o seu ouro será como imundícia Nem a sua prata nem o seu ouro Os poderá livrar no dia do furor do Senhor Eles não fartarão a sua alma Nem lhes encherão as entranhas Porque isso foi o tropeço da sua maldade E a glória do seu ornamento Ele a pôs em magnificência Mas fizeram nela imagens Das suas abominações e coisas detestáveis Por isso eu a tornei para eles Como uma coisa imunda E será entregue na mão dos estranhos por presa E aos ímpios da terra por despojo E a profanarão E desviarei deles o rosto E profanarão o meu lugar oculto Porque entrarão nele saqueadores E o profanarão Faze uma cadeia Porque a terra está cheia de crimes de sangue E a cidade está cheia de violência E farei vir os piores de entre as nações E possuirão as suas casas E farei cessar a arrogância dos valentes E os seus lugares santos E os seus lugares santos serão profanados Vem a destruição E eles buscarão a paz Mas não há nenhuma Miséria sobre miséria virá E se levantará rumor sobre rumor Então buscarão do profeta O profeta uma visão Mas do sacerdote Do sacerdote perecerá a lei E dos anciãos o conselho O rei se lamentará E o príncipe se vestirá de amargura E as mãos do povo da terra se molestarão Conforme o seu caminho lhes farei E com os seus juízos os julgarei E saberão que eu sou o Senhor Ezequiel capítulo 8 Sucedeu, pois, no sexto ano No mês sexto No quinto dia do mês Estando eu assentado na minha casa E os anciãos de Judá Assentados diante de mim Que ali a mão do Senhor Jeová Caiu sobre mim E olhei E eis uma semelhança Como aparência de fogo Desde a aparência dos seus lombos E daí para baixo Era fogo E dos seus lombos para cima Como aspecto de um resplendor Como cor de âmbar E estendeu a forma de uma mão E me tomou pelos cabelos da minha cabeça E o Espírito me levantou Entre a terra e o céu E me trouxe a Jerusalém Em visões de Deus Até a entrada da porta do pátio de dentro Que olha para o norte Onde estava colocada a imagem dos ciúmes Que provoca o ciúme de Deus E eis que a glória do Deus de Israel Estava ali Conforme a semelhança Que eu tinha visto no vale E disse-me Filho do homem Levanta agora os teus olhos Para o caminho do norte E levantei os meus olhos Para o caminho do norte E eis que da banda do norte A porta do altar Estava esta imagem De ciúmes A entrada E disse-me Filho do homem Vês tu o que eles estão fazendo? Filho do homem Vês tu O que eles estão fazendo? As grandes abominações Que a casa de Israel faz aqui Para que me afaste Do meu santuário Mas verás ainda Maiores abominações E levou-me a porta do átrio Então olhei E eis que havia um buraco na parede E disse-me Filho do homem Cava agora naquela parede E cavei na parede E eis que havia Uma porta Então me disse Entra e vê As malignas abominações Que eles fazem aqui E entrei E olhei E eis que toda forma De répteis E de animais Abomináveis E de todos Os ídolos Da casa de Israel Estavam pintados Na parede Em todo o redor E setenta homens Dos anciãos Dos anciãos Da casa de Israel Com Jasanias Filho de Safã Que se achava No meio deles Estavam em pé Diante das pinturas E cada um Tinha na mão O seu incensário E subia Uma espessa nuvem De incenso Então me disse Viste Filho do homem O que Os anciãos Da casa de Israel Fazem nas trevas Cada um Nas suas câmaras Pintadas de imagens E eles dizem O senhor Não nos vê O senhor Abandonou a terra E disse-me Tornarás A ver Ainda Maiores Abominações Do que A que estes Fazem E levou-me A entrada Da porta Da casa Do senhor Que está Da banda Do norte E eis Que estavam Ali Mulheres Assentadas Chorando Por Tamuz E disse-me Viste Filho do homem Verás Mas ainda Abominações Maiores Do que Estas E levou-me Para o Átrio Interior Da casa Do senhor E eis Que estavam A entrada Do templo Do senhor Entre o Pórtico E o altar Cerca De vinte e cinco Homens De costas Para o Templo Do senhor E com o Rosto Para o oriente E eles Adoravam O sol Virados Para o Oriente Então Me disse Viste Filho do Homem Há Coisas Mais Leviana Há Coisa Mais Leviana Para a Casa De Judá Do que Essas Abominações Que fazem Aqui Havendo Enchido A terra De Violência Tornam A Irritar-me E Ei-los A chegar O ramo Ao seu Nariz Pelo que Também Eu Procederei Com furor O meu Olho Não Poupará Nem Terei Piedade Ainda Que Me Gritem Aos Ouvidos Com Grande Voz Eu Não Os Ouvirei Ezequiel Capítulo Nove Então Me Gritou Aos Ouvidos Com Grande Voz Dizendo Fazei Chegar Os Intendentes Da E Eis Que Vinham Seis Homens E Eis Que Vinham Seis Homens A Caminho Da Porta Alta Que Olha Para O Norte Cada Um Com As Suas Armas Destruidoras Na Mão E Entre Eles Um Homem Vestido De Linho Com Um Tinteiro De Escrivão A Sua Cinta E Entraram E Se Puseram Junto Ao Altar De Bronze E A Glória Do Deus De Israel Se Levantou Do Querubim Sobre O Qual Estava Até A Entrada Da Casa E Clamou Ao Homem Vestido De Linho Que Tinha O Tinteiro De Escrivão A Sua Cinta E Disse-lhe O Senhor Passa Pelo Meio Da Cidade Pelo Meio De Jerusalém E Marca Com Um Sinal As Testas Dos Homens Que Suspiram E Que Gemem Por Causa De Todas As Abominações Que Se Cometem No Meio Dela E Aos Outros Disse Ouvindo Eu Passai Pela Cidade Após Ele E Feri Não Poupe O Vosso Olho Nem Vos Compadeçais Matai Velhos E Jovens E Virgens Meninos E Mulheres Até Exterminá-los Mas A Todo Homem Que Tiver O Sinal Não Vos Chegueis E Começai Pelo Meu Santuário E Começaram Pelos Homens Mais Velhos Que Estavam Diante Da Casa E Disse-lhes Contaminai A Casa E Enchei Os Átrios De Mortos E Saí E Saíram E Feriram Na Cidade Sucedeu Pois Que Havendo-os Eles Ferido E Ficando Eu De Resto Caí Sobre A Minha Face E Clamei E Disse Ah Senhor Jeová Dar-se-á O Caso Que Destruas Todo O Restante De Israel Derramando A Tua Indignação Sobre Jerusalém Então Me Disse A Maldade Da Casa De Israel E De Judá É Grandíssima E A Terra Se encheu De Sangue E A Cidade Se encheu De Perversidade Eles Dizem O Senhor Deixou A Terra O Senhor Não Vê Pois Também Quanto A Mim Não Poupará O Meu Olho Nem Me Compadecerei Sobre A Cabeça Deles Farei Recair O Seu Caminho E E Eis Que O Homem Que Estava Vestido Delinho A Cuja Cinta Estava O Tinteiro Tornou Com a Resposta Dizendo Fiz Como Me Mandaste Ezequiel Capítulo Dez Depois Olhei E Eis Que No Firmamento Que Estava Por Cima Da Cabeça Dos Querubins Apareceu Sobre Eles Como Uma Pedra De Safira Como O Aspecto Da Semelhança De Um Trono E Falou Ao Homem Vestido Delinho Dizendo Vai Por Entre As Rodas Até Debaixo Do Querubim E Enche As Mãos De Brasas Acesas Dentre Os Querubins E Espalha As Sobre A Cidade E Ele Entrou A Minha Vista E Os Querubins Estavam Ao Lado Direito Da Casa Quando Entrou Aquele Homem E Uma Nuvem Encheu O Átrio Interior Então Se Levantou A Glória Do Senhor De Sobre O Querubim Para A Entrada Da Casa E Encheu Se A Casa De Uma Nuvem E O Átrio Se Encheu Do Resplendor Da Glória Do Senhor E O Estrondo Das Asas Dos Querubins Se Ouviu Até Ao Átrio Exterior Como A Voz Do Deus Todo Poderoso Quando Fala E E Sucedeu Pois Dando Ele Ordem Ao Homem Vestido De Linho Dizendo Toma Fogo Dentre As Rodas Dentre Os Querubins Que Entrou Ele E Se Pôs Junto As Rodas Então Estendeu Um Querubim A Mão De Entre Os Querubins Para O Fogo Então Estendeu Um Querubim A Mão De Entre Os Querubins Para O Fogo Que Estava Entre Os Querubins E Tirou E O Pôs Nas Mãos Do Que Estava Vestido De Linho O Qual O Tomou E Saiu E Apareceu Nos Querubins Uma Semelhança De Mão De Homem De Baixo Das Suas Asas Então Olhei E Eis Quatro Rodas Junto Aos Querubins Uma Roda Junto A Cada Querubim E O Aspecto Das Rodas Era Como Cor De Pedra De Turquesa E Quanto Ao Seu As Quatro Tinham Uma Mesma Semelhança Eram Como Se Estivesse Uma Roda No Meio De Outra Roda Andando Eles Andavam Elas Pelos Seus Quatro Lados Não Se Viravam Quando Andavam Mas Para O Lugar Para Onde Olhava A Cabeça Para Esse Andavam Não Se Viravam Quando Andavam E Todo Seu Corpo E As Suas Costas E As Suas Mãos E As Suas Asas E As Rodas As Rodas Que Os Quatro Tinham Estavam Cheias De Olhos Em Redor E Quanto As Rodas Elas Foram Chamadas Ouvindo Eu Gal Gal E Cada Uma E Cada Um Tinha Quatro Rostos O Rosto Do Primeiro Era Rosto De Querubim E O Rosto Do Segundo Era Rosto De Homem O Do Terceiro Era Rosto De Leão E Do Quarto Rosto De Águia E Os Querubins Se Elevaram Ao Alto Estes São Os Mesmos Animais Que Vi Junto Ao Rio Quebar E Andando Os Querubins Andavam As Rodas Juntamente Com Eles E Levantando Os Querubins As Suas Asas Para Se Elevarem De Sobre A Terra Também As Rodas Não Se Separavam Deles Parando Eles Paravam Elas E Elevando Se Eles Elevavam Se Elas Porque O Espírito De Vida Estava Nelas Então Saiu A glória Do Senhor Da Entrada Da Casa E Parou Sobre Os Querubins E Os Querubins Alçaram As Suas Asas E Se Elevaram Da Terra Aos Meus Olhos Quando Saíram E As Rodas Os Acompanhavam E Pararam A Entrada Da Porta Oriental Da Casa Do Senhor E A glória Do Deus De Israel Estava No Alto Sobre Eles Estes São Os Animais Que Que Debaixo Do Deus De Israel Junto Ao Rio Quebar E Conheci Que Eram Querubins Cada Um Tinha Quatro Rostos E Quatro Asas E A Semelhança De Mãos De Homem Debaixo Das Suas Asas E A Semelhança Dos Seus Rostos Era A Dos Rostos Que Eu Tinha Visto Junto Ao Rio Quebar Tinham O Mesmo Aspecto Eram Os Próprios Cada Um Andava Ao Direito Do Seu Rosto Ezequiel Capítulo 11 Então Me Levantou O Espírito E Me Levou A Porta Oriental Da Casa Do Senhor Que Olha Para O Oriente E Eis Que Estavam A Entrada Da Porta Vinte Cinco Homens E No Meio Deles Vi A Jasanias Filho De Azur E Apelatias Filho De Benaías Príncipes Do Povo E Disse Me Filho Do Homem Estes São Os Homens Estes São Os Homens Que Pensam Na Perversidade E Dão Ímpio Conselho Nesta Cidade Vou Repetir O Versículo 2 E Disse-me Filho Do Homem Estes São Os Homens Que Pensam Na Perversidade E Dão Ímpio Conselho Nesta Cidade Os Quais Dizem Não Está Próximo O Tempo De Edificar Casas Esta Cidade É A Panela E Nós A Carne Portanto Profetiza Contra Eles Profetiza Ó Filho Do Homem Caiu Pois Sobre Mim O Espírito Do Senhor E Disse-me Fala Assim Diz O Senhor Assim Tendes Dito Ó Casa De Israel Porque Quanto As Coisas Que Vos Sobem Ao Espírito Eu As Conheço Multiplicastes Os Vossos Mortos Nesta Cidade E Enchestes As Tuas Ruas De Mortos Multiplicastes Os Vossos Mortos Nesta Cidade E Enchestes As Suas Ruas De Mortos Portanto Assim Diz O Senhor Jeová Vossos Mortos Que Deitastes No Meio Dela São A Carne E Ela É A Panela A Vós Porém Vos Tirarei Do Meio Dela Temestes A Espada E A Espada Trarei Sobre Vós Diz O Senhor Jeová E Vos Farei Sair Do Meio Dela E Vos Entregarei Na Mão De Estranhos E Exercerei Os Meus Juízos Entre Vós Caireis A Espada Nos Confins De Israel Vos Julgarei E Sabereis Que Eu Sou O Senhor Esta Cidade Não Vos Servirá De Panela Nem Vós Servireis De Carne No Meio Dela Nos Confins De Israel Vos Julgarei E Sabereis Que Eu Sou O Senhor Porque Nos Meus Estatutos Não Andastes Nem Executastes Os Meus Juízos Antes Fizestes Conforme Os Juízos Das Nações Que Estão Em Redor De Vós E Aconteceu Que Profetizando Eu Morreu Pelatias Filho De Benaías Então Caí Sobre O Meu Rosto E Clamei Com Grande Voz E Disse Ah Senhor Jeová Darás Tu Fim Ao Resto De Israel Então Veio A Minha Palavra Do Senhor Dizendo Filho Do Homem Teus Irmãos Os Teus Próprios Irmãos Os Homens De Teu Parentesco E Toda Casa De Israel Todos Eles São Aqueles A Quem Os Habitantes De Jerusalém Disseram Apartai-vos Para Longe Do Senhor Esta Terra Se Nos Deu Em Possessão Portanto Dize Assim Diz O Senhor Jeová Ainda Que Os Lancei Para Longe Entre As Nações E Ainda Que Os Espalhei Pelas Terras Todavia Lhe Servirei De Santuário Por Um Pouco De Tempo Nas Terras Para Onde Foram Portanto Dize Assim Diz O Senhor Jeová Ei De A Juntar Vos Do Meio Dos Povos E Vos Recolherei Das Terras Para Onde Foste Lançados E Vos Darei A Terra De Israel E Virão Ali E Tirarão Dela Todas As Suas Coisas Detestáveis E Todas As Suas Abominações E Lhe darei Um Mesmo Coração E Um Espírito Novo Porei Dentro Deles E Tirarei Da Sua Carne O Coração De Pedra E Lhes Darei Um Coração De Carne Para Que Andem Nos Meus Estatutos E Guardem Os Meus Juízos E Os Executem E Eles Serão O Meu Povo E Eu Serei O Seu Deus Mas Quanto Aqueles Cujo Coração Andar Conforme O Coração Das Suas Coisas Detestáveis E Das Suas Abominações Eu Farei Recair Na Sua Cabeça O Seu Caminho Diz O Senhor Jeová Então Os Querubins Elevaram As Suas Asas E As Rodas As Acompanhavam E A Glória Do Deus De Israel Estava No Alto Sobre Eles E A Glória Do Senhor Se Alçou Desde O Meio Da Cidade E Se Pôs Sobre O Monte Que Está Ao Oriente Da Cidade Depois O Espírito Me Levantou E Me Levou Em Visão A Caldeia Para Os Do Cativeiro E Se Foi De Mim A Visão Que Eu Tinha Visto E Falei Aos Do Cativeiro Todas As Coisas Que O Senhor Me Tinha Mostrado Amém Terminei De Ler A Leitura Do Dia 16 De Agosto Espero Que Você Sinta Desejo De Acompanhar Esta Leitura Até O Final Até O Último Capítulo Do Livro De Apocalipse Mas A Próxima Gravação Será A Leitura Do Dia 17 De Agosto Cada Vez Que Eu Leio Estes Textos Embora Já Os Conhecia Eu Fico Pensando Como Este Povo Irritou O Senhor Deus E o Provocou A Ira Com As Suas Abominações Com É Claro A Idolatria Os Ídolos E Eles Não Se Arrependiam E Não Se Consertavam Diante De Deus A Leitura Da Bíblia É Longa Pois São 1189 Capítulos 31 105 Versículos Mas É Um Livro Que Todos Deveriam De Ler Porque O Senhor Nosso Deus Ele É Um Deus Longânimo Benigno Deus É Amor Mas Está Escrito Também Na Bíblia Deus É Justiça E Deus É Fogo Consumidor Então Com Deus Não Se Brinca E Com Todo O Amor Que Ele Sentiu Pela Humanidade E Sente Até Hoje Ele Enviou Seu Filho Para Reconciliar O Homem Com Ele Para Que O Homem Se Arrependesse De Seus Pecados Eu Espero Que Você Ouça Também A Leitura Do Novo Testamento Porque A Leitura Do Antigo Testamento Já Está Quase Chegando Ao Final Mas Não Deixe De Ouvir Continue Ouvindo A Leitura Da Bíblia Em Ordem Cronológica Por Neuta Baldini Deus Abençoe A Sua Vida Abundantemente Amém Amém